Olá, bom dia a todos. Bom, meninas, o vlog de hoje vai ser de sardinha. Eu vou temperar aqui a sardinha, eu vou botar aqui alho, páprica e tempero completo. Não só faltou limão mesmo. É, eu vou fazer um peixinho frito, uma sardinha. Quem gosta de sardinha? Bom, eu particularmente, eu adoro. Ômega 3, né? Maravilhoso. Bom, meninas, eu vou dar uma mexidinha aqui, né? No peixinho e vamos deixar ele aqui pegar o tempero. Tem que mexer bastante e as sardinhas estão bonitas, estão gordas. Bom, meninas, é isso aí. Vamos misturar aqui, ó, farinha de trigo e fubá. É a mesma mistura que eu faço pro meu peixe ficar bem fritinho e sequinho. Ele fica com a asquinha bem crocante e fica, isso aí eu aprendi no restaurante, tá? No restaurante eles fazem isso. Eles não botam só farinha e só fubá puro, não. Eles misturam os dois pra selar, né? A casquinha. Vai ficar bem durinha. E fica crocante. E ele fica sequinho, ele não fica encharcado. Bom, isso aí eu passo aqui, ó, filé por filé. Passo filé por filé aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou passar aqui filé por filé. E vamos botar banho pra poder esquentar, né? Bom, meninas, é banho quentinho. Vamos botar aqui, ó, os filés de peixe. Bom, quem sabe aí, o filé de peixe tem ômega 3. Então ele é maravilhoso. Ele tem um óleo maravilhoso que é pra gente morrer, né? Ele tem muitas vitaminas, proteínas. Peixe, né, gente? Peixe é bom pra visão, é bom pra muitas coisas. Bom pra saúde, né? Comida pronta, né? Comida caseira é bom. Melhor do que essas... Salsicha. Quem que não gosta de salsicha, né? Tem muita gente que deve gostar também. Já gostei muito, já usei muita salsicha. Mas, assim, tudo condimento que é processado, ele faz mal pra saúde, ele não faz bem. É bom a gente comer, assim, no momento de... naquele momento só, né? Mas depois não. A gente tem que comer comida direita, né? Salsicha é bom, não é ruim. Mas não recomendo, não. Salsicha, miojo. Essas são comidas que, se você comprar um quilo de macarrão, você faz uma macarronada maravilhosa. É uma coisa rápida. Salsicha é rápido. Miojo é rápido. Mas não é saudável, né? Bora lá. Vamos dourar aqui um alhozinho e fazer um pouquinho de arroz. Porque tem que ter um arrozinho fresquinho. Bom, meninas, falando em arroz, o arroz tá pra hora da morte, né? Misericórdia, gente. Cinco quilos. Trinta e dois reais o mais barato. Trinta e dois reais o mais barato. Fiquei horrorizada. Eu passei no mercado e vi o preço de uma... Vi o preço... Fui no mercado, no outro mercado, vinte e nove e noventa. Aí eu falei, caramba, então tá em promoção. Diz que em janeiro, gente, estoquem arroz. Porque vai faltar. O povo tá aumentando, por quê? Se aumentar o arroz, o povo não vai comprar com muita quantidade, né? Mas quem tem dinheiro? Quem é pobre não compra. Mas quem é rico? Quem é rico estoca, né? E é tá caro, mas tem dinheiro pra comprar. A gente que é pobre, não. Bom, é isso aí, minha. Nós vamos dar uma mexidinha. Fora os mercadinhos, né? Mercadinhos, que geralmente eu compro. Bom, minhas, almoço pronto. Arroz fresquinho. Peixe fritinho. Feijãozinho, ó, de ontem. Deu uma esquentadinha. Farofinha também de ontem. Bora lá almoçar. Botar um pouquinho de arroz. Feijãozinho. O louro. Uma farofinha. E os... Ah, e não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar um comentário. Dizendo o que você achou do vídeo. Beijo no coração de todas. Fui.